Para mulheres, então, poesia não é luxo. Ela é uma necessidade vital de nossa existência. Ela forma a qualidade da luz dentro da qual predizemos nossas esperanças e sonhos em direção à sobrevivência e à mudança. Primeiro feita em linguagem, depois em ideia. Então, em ação mais tocável. Poesia é a maneira com que ajudamos a dar nome ao inominado. Para que possa ser pensado. O horizonte mais distante de nossas experiências e medos é calçado por nossos poemas. Talhado das experiências pétreas de nossas vidas diárias. Audrey Lorde